Porque Deus criou vida para que a gente pudesse viver, não para nos retirar dela. Se a vida está nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós vamos encontrar a solução vivendo esse estágio evolutivo. A solução não vem de fora, vem da nossa luta com as adversidades mesmas. Então, uma consciência religiosa imatura é entender a religião como sendo aquela que me retira, que me afasta da adversidade. E uma consciência religiosa madura seria aquela que, entendendo que eu sou filho de Deus, conectado com essa divindade, com esse universo maravilhoso, com esse nosso Criador, com o nosso Pai Maior, conectado com Ele porque eu sou centelha divina, com essa força eu vou atravessar a adversidade da vida. E é nessa adversidade que o meu amadurecimento vai se dar. É muito simples a gente entender isso quando a gente pensa em uma criança andando de bicicleta. Para ela ter destreza com a bicicleta, ela vai ralar o joelhinho muitas vezes, vai vir com o pezinho sangrando muitas vezes para casa. E a gente continua oferecendo a bicicleta para ela continuar caminhando. É assim que se dá o processo evolutivo nosso também. Num atrito com as adversidades, a nossa alma vai ganhando profundidade. E nessa profundidade vai ganhando recursos de transformação. Tem uma coisa importante que acontece quando a gente está enfrentando uma adversidade. Nós temos proteção espiritual junto. Então, quando a gente abre mão de experimentar uma adversidade, a gente também está abrindo mão dessa proteção espiritual. Não é que vai nos faltar a proteção. É porque é naquela conexão que a gente vai receber, vai ter sintonia suficiente para atravessar aquele período. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver essa consciência religiosa madura, que é devolver o caráter sagrado da existência. Porque a vida que recebemos é uma vida sagrada.